Abertura Toda a prata brilha a lua no mar Ouro brilho só no céu Toda a prata brilha a lua no mar Quando eu descer o ar acontecer Se eu desci te encontrar Quando o sinal aparecer Se eu desci te encontrar Vou navegar Pra merecer felicidade Tem que tá tranquilo Pra correr risco de verdade Tem que ter coragem